A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mundo girando de ponta a cabeça E uma saudade que eu nunca senti Quase pernado Corvo olhado, suor e cerveja Copo quebrado, garrafas na mesa E o cheiro dela grudado em mim Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ela esteve aqui Em silêncio ouvi seus passos na escada Até a porta abrir Sob a luz do abajur na madrugada Se despiam pra mim De repente me apaguei Não lembro nada Acordei assim Apaixonado Meio zoado Naquela incerteza Mundo girando de ponta a cabeça E uma saudade E uma saudade que eu nunca senti Quase pernado Corvo olhado, suor e cerveja Copo quebrado, garrafas na mesa E o cheiro dela grudado em mim Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Não sei se foi um sonho ou verdade E te오, você é um sonho ou verdade Tchau, truly E uma audácia Se você foi deedu E você foi feito Você me約 um sonho ou verdade